Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, não contente mais uma vez com as imagens que a gente teve na última vez que a gente veio nessa mata aqui. Quem não viu aí foi a da Irara, que a Irara cortou a cordinha ali da nossa câmera. Galera, hoje a gente voltou aqui. Tá eu mais o Douglas aqui hoje. Douglas aí parceirão o nosso. Serão três câmeras, né Douglas? Você trouxe duas e eu tô com a minha. Então a gente tem muito mais chance de ver algum animal. A Regiane não veio hoje. Hoje é um feriado e mesmo assim ela tá trabalhando. Então a gente veio aqui tentar buscar mais registros aí pra vocês. Como vocês viram aí no último vídeo, teve alguns registros bacana demais, galera. Que foi aí o Catituzinho com seu filhote. Que lindo, né? Galera, nossos vídeos aqui, o intuito deles são pra conscientizar a galera aí a preservar mais a natureza. Está em meio ela, né? Porque isso ajuda bastante no mental da gente. É muito bom essa questão. A gente hoje saiu cedo. Estamos aqui no meio da mata. E em breve a gente vai deixar as câmeras já postas nas árvores aqui. e esperar, né? Pra ver qual registro a gente vai ter. É muito legal ver o bichinho na natureza, galera. Muito bonitinho mesmo. Matinha bem preservada aqui, como vocês podem ver. Bem fechada mesmo. É uma mata com bastante cipó. Ela tá bem preservada, fechadinha aqui. E agora é procurar, galera. Um trieirinho pra gente poder colocar nossa câmera aí. Lembrando que hoje são três. Então vai ser bem mais legal, bem mais show. Mais chances de fazer algum registro. Olha essa árvore aqui, que coisa mais bela. Vocês estão aí doidos? Que bonita. Olha o tamanho dela. Gigantesca. Olha isso. Ela é monstra. Imagina quanto tempo ela já não tá aqui. E olha o barulho que ela faz. Ela é oca por dentro, ó. Vocês estão vendo? Olha aí pra vocês verem, galera. Que massa, hein? Show, hein Douglas? Bora. Bora seguir ali pelo trieiro. A gente subiu mais um pouco aqui, galera. Tem esse trieiro aqui. E ele tá bem batido. E a gente tá observando que não tá tendo vaca andando pra cá. Ele já foi um trieiro de vaca. Só que não tá tendo vaca por aqui. E ele tá bem batido. Tá um pouquinho difícil de identificar porque choveu. Então as folhas já ficam mais molhadas. Molhas, né? E aí dificulta um pouco. Mas se eu encontrar um lugar aqui, a gente já deixa a câmera posicionada. Achamos o primeiro local aqui. Como vocês podem ver. Camerazinha. Tá com a gambiarra aqui ainda. E serviu bastante. Porque caiu um pedágua no último vídeo. Então a gente já vai colocar. A mata tá bem molhada, né Douglas? Tá bem molhada. Soveu aqui provavelmente ontem. Então a gente já vai colocar ela com a capinha já pra não ter nenhum risco, né? Os tempos de chuva é imprevisível, né? Não tem como. E ela vai ter que ficar aqui, ó. Coloca ela bem assim. Vou colocar uma galinha ali, porque senão ela não vai segurar ainda. A câmera já tá montada ali, ó. Bem ali no pé da árvore ali. A cevinha que nós fizemos foi só um pouquinho de milho aqui no trinheiro. Vai que dá alguma coisa, né Douglas? Não é. Vamos também jogar milho nessa época aí. Não adianta. Se joga hoje, amanhã, chove ou não e já nasce. Já nasce. Quando nós chegarmos aqui já tem um milharal aqui já. Mas é isso aí. Ela vai ficar por aqui. E agora a gente vai montar as outras aqui pra ver se encontra. Ver se registra mais alguma coisa aí na mata, né? A gente já vai descer e deixar essa aqui. A gente chegando aqui agora em um lajeadinho de pedra e água. Não sei se é uma mina ou se é a água da chuva. Mas não é. É um riozinho mesmo. Ali é onde a água tá escorrendo na pedra. Eu acho aqui promissor, hein Douglas? Bora ver. O que você acha? Uma alma aí, será? O bichinho vim beber uma aguinha aqui tranquilamente, galera, ó. E eu acho que pode ser promissor, né? Olha aqui um pouquinho mais pra cima. O pocinho tá lá embaixo, lá. Mais um pra cá. Olha o tamanho dessa planta aqui, galera. Que show. Bonitona, ó. Quem sabe o nome dela aí? Comenta pra gente. Olha que massa. Bastante grande essa daqui, ó. As folhonas. Bonita, hein? Agora a gente tá subindo aqui. Deixa eu ver se eu não caio aqui. Olha aí. Uma pedreira. E o cozinho vai subindo. Tem outra gigantesca aqui daquela planta. Olha o tamanho. E a gente vai subindo aqui, ó. É, galera. A gente andou, andou aí. Não encontrou mais nenhum trier batido. Não deu pra deixar as três câmeras. Tá ficando só a minha ali. E vamos ver o que que vai rolar durante essa semana aí. Nem a ceba a gente não jogou muito. Porque a gente não sabe o que que aguarda ali. Então vamos ver se você vai prometer alguma coisa. E o que que vai acontecer, né? Durante essa semana aí. Então é isso aí, galera. É já que nós volta. Se passaram alguns dias já. A gente veio fazer a conferência. E a retirada da câmera da mata. Hoje a Regiane veio comigo. Hoje tá eu e ela. O Douglas não veio com a gente. E a gente tá indo em busca, galera. Da nossa câmera. E ver o que a gente conseguiu registrar aí durante esses dias. Confesso que eu não tô muito animado. Por conta que a gente não colocou ceba, né? E ficou em um triero. Tô um pouco assim, meio pensando nessa questão. Mas... Talvez pode dar bom. Aqui tá uma subidinha. Fiz, né, amor? A subidinha brava aqui. E a gente tá indo buscar a câmera. Bora lá que, se Deus quiser, vai ter bons registros aí. Hoje tá um dia bem quente. Quente, quente mesmo. Até que dentro da mata tá... Bem abafado. Tá uma mata fechada. Era pra tá bem fresquinho, né? Mas aqui tá quente, galera. Não tamo seguindo. Em busca da câmera. É uma mata boa. De caminhar aqui. Alguns lugares mais fechados e outros mais vinte, né? Como vocês já viram? Mas... Tá legal de caminhar aqui, hein? A gente tá próximo à câmera já, chegando. A gente achou o triero mestre aqui. Onde a gente deixou ela. A região nem sabe muito, né, amor? Que ela não veio. Tô perdida nesse mapa. A região não veio com a gente. Mas a gente achou o triero. Onde ela tá? Ela tá mais pra baixo um pouco. E a gente tá indo já próximo a ela. Chegando lá também, eu já mostro pra vocês o mais importante. As imagens. Mas confesso, galera. Não tô tão... Não tô tão animado. Não sei. Não sei o que pode ter passado por aqui. Como eu disse, a gente não jogou nem ceva praticamente. Então, assim, não tô tão confiante. Mas vambora ver, né? Aqui aconteceu um milagre. Veja, aqui está a nossa câmera. Acabamos de chegar nela. Bem rapidinho mesmo. É, galera. E agora é conferir os registros, né? Que a gente conseguiu. Já vamos agora, agora conferir. E vamos ver o que que deu isso aqui. A Regiane vai fazer a conferência pra gente aqui agora. E já de cara a gente vai ver. Quantos registros teve, né? E se teve também, né? Tomara, né? Vamos ver o que que deu aí, gente. Tá meio apreensivo aqui. Porque... Vou contar pra vocês, viu? Aí, você vai no botãozinho embaixo e muda pro meio. Ela ligou. Tá ligando. Tá ligando, né? E aí, tivemos bons registros ou nada? Caraca, velho. E até agora já vimos três bichos diferentes. Mutum, o Tatô e o Tamanduá. E a gente tava com perspectiva baixa, né? Achando que não ia dar bom. Né? Já pensou? E teve algum disparo também que aqui... Igual a tela é pequenininha. Não deu pra ver o que que é. Então, chegando em casa, a gente vai olhar direitinho, né? Vai que teve mais alguma coisa. É, vai que pode ter algum ratinho, né? Ratinho dispara a câmera também. É algum bicho que é mental. Muito feliz. Muito feliz mesmo, galera. A gente tava sem expectativa. Caraca, Mutum. Aquela ave é bonita, hein? O Regiano tá olhando aqui. Como dizia, foi dois bichos que a gente não tinha pegado ainda, né? O Tatô pegou um pedacinho no primeiro vídeo e o Mutum nunca pegou. E dessa vez pegou direitinho. Ficou bonito. Nossa, galera. Que show, viu? Não. Já vamos correr pras imagens aí. Olha aí. De início aí, a gente já começa aí com o Mutum. Essa ave que é bonita demais. Olha só. E ele conseguiu fazer isso bem pertinho da câmera, olha. Ele uriçou aí todo o Penacho. Esse aí é o Mutum de Penacho, galera. Esse aí é um macho. Que as características são o peito branco, né? E essa parte do bico aí, meio amarelada, avermelhada, né? Com um tupete bem bonito mesmo. Essa ave geralmente anda em casal ou bando familiar, né? Mas hoje ela apareceu solitária. E reparem que ela está procurando alimentação. Olha aí. Que show. Que ave bonita. Achou um milho ali. Já esse aí é um tatu de rabo mole. Reparem que ele passa bem rápido procurando alimentação ali. E a chuva está caindo. Eu gosto muito desse registro. Geralmente, quando a gente filma eles aí, é sempre assim. Eles passam muito rápido. Olha aí pra vocês verem. Procurando aí sua alimentação, né? Todos eles estão em busca disso. Numa chuvinha. Olha só. Que legal. Muito bacana. Já esse indivíduo aqui está ficando bastante familiar pra gente nos vídeos, né? A gente conseguiu filmar ele pessoalmente, né? Um dia andando pela mata. Encontramos um. E agora passou mais uma vez em frente à câmera. Já enteram dois vídeos que a gente filma ele pela câmera de trilha, né? Esse aí é o Tamanduá Bandeira. Um animal muito bonito. Tranquilo. Mas também que oferece um risco aí. Se for ameaçado, né? No meio da mata. Suas unhas podem machucar bastante. Já nesse registro aqui eu fiquei bastante intrigado. Pra saber o que disparou a câmera, né? Lá na mata na hora não deu pra ver. Mas assim que joguei no computador. Já descobri aí. É nosso amigo Tatu de Rabo Mole novamente. Olha ele lá. No cantinho dá pra ver o rabinho dele. E logo mais ele vai descendo pra baixo. Com certeza ele deve ter sua morada bem próximo aí, né? Da onde a gente deixou a câmera. Muito bacana esse bichinho, hein? Ele tá suco aqui. Engraçando. Galera do céu. Vocês viram que registros legais que a gente conseguiu? Tô satisfeito demais, galera. É isso aí. Isso aí que eu gosto. Demais. A gente tá até indo embora agora. Porque olha. Escutem. Chuva na mata. É isso. A chuva pegou a gente aqui. A gente vai acelerar aqui. Sair mais em cima ali. E vai embora, galera. Agradeço muito a cada um de vocês que acompanhou a gente até aqui. Foram registros muito legais. Eu fico muito satisfeito de ter captado essas imagens. Regiando também, né? Top demais. Fica ligadinho pra próxima. Que Deus quiser vai dar bom também. Isso aí, gente. Vai ter muito bichinho. Galera, muito obrigado a você que nos assiste. Muito obrigado a você que caiu de paraquedas e ficou até o final do vídeo. E é isso aí, gente. A gente tá indo embora. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! 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 Tchau, tchau!